Falar em justiça no Brasil para algumas pessoas é motivo de piada. Isso porque é uma área conhecida pela morosidade. Há até quem acredite que é preferível deixar algumas pendências de lado a ter que esperar anos por uma resposta. Para melhorar a situação de quem depende dos promotores em Fortaleza, estão sendo inauguradas promotorias de justiça dos juizados especiais. É uma reforma para que a gente possa acolher com maior dignidade as pessoas que venham conversar com o promotor de justiça. No juizado, a gente pratica de uma forma até que exaustiva a extrajudicialidade do Ministério Público, onde ele pode conversar, ele pode encaminhar, ele pode atender a qualquer pessoa do povo. Ao todo, serão entregues 20 equipamentos como este, completamente reestruturados para melhor atender a população carente que tanto necessita dos serviços da promotoria. A inauguração das promotorias vai contribuir para agilizar os processos que podem ser resolvidos extrajudicialmente. É através da figura do promotor de justiça que a população tem a oportunidade de resolver os problemas. Hoje, basicamente, quase todas aquelas demandas sociais não atendidas pelos órgãos públicos, até pela iniciativa privada que não tem uma resposta que a legislação dá à altura, o promotor de justiça é solicitado pela sociedade a intervir. Com o ambiente renovado, ganha os promotores e ganha mais ainda a população. Quem procura o promotor de justiça, quem vem a esta promotoria, geralmente traz uma dor dentro de si, que é a dor da promoção, digamos assim, da injustiça que acaso tenha acontecido consigo. Então, o promotor de justiça está aqui, o promotor está aqui para ouvir, para escutar, para entender o que é que vai no coração daquela pessoa. E, para tanto, tem que existir o acolhimento, desde a cadeira para sentar, até o sorriso que as pessoas que vão receber aquela pessoa podem dar. E, para tanto, tem que existir o acolhimento,